O que aconteceu com o Robson Shiba, né? Pra quem não conhece o Robson Shiba, eu tava passando pelo meu Instagram esses dias e vi que aconteceu um acidente com o Robson Shiba. Eu nem imaginava o que tinha acontecido, até porque os seus empreendimentos como a Charingbox, o Kendai, funcionam normalmente, né? Então a gente nunca imagina uma coisa dessa. Vamos lá. Então hoje eu vou falar pra vocês o que aconteceu com o Robson Shiba, o empresário, o dono do Charingbox, né? Muito importante que se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do meu canal, já deixa o seu like aqui, já se inscreve, que isso é muito importante pra eu continuar trazendo conteúdo de valor aqui pra vocês. Então não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Vamos lá. Antes de mais nada, deixa o comentário, caso você queira que eu traga mais vídeos nesse sentido pra vocês, tá? Se vocês quiserem, por favor, só deixar no comentário e eu trarei mais vídeos assim. Eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo simplesmente porque eu tenho um carinho muito especial pelo Charingbox e um carinho muito especial pelo Robson Shiba pelo sentido de ser um grande empresário, né? É muito difícil você ser um empresário no Brasil, na estrutura que o Robson Shiba tem, né? E cabe colocar aqui a grande diferença entre empreendedor e empresário, né? Empreendedor é o cara que é dono do seu negócio, né? Mas o negócio não continua sem ele. Se ele ficar doente, se ele entrar em coma, o negócio não vai continuar porque ele é o cabeça do time. No caso do Robson Shiba, ele também é o cabeça do time, só que aí é diferente. Por que ele é um empresário? Porque eu particularmente não sabia o que tinha acontecido com ele, né? Fui ver no Instagram há pouco tempo aí que ele tinha voltado, mas eu não tinha ideia, né? E a situação tá bem difícil aí pra ele, mas eu não tinha ideia do que tinha acontecido. E foi incrível como as coisas acontecem rápido, né? Do dia pra noite tudo pode mudar, tudo pode ser diferente, não é verdade? Então assim, o que aconteceu com o Robson Shiba a gente vai falar hoje. Bom, vamos começar pela história dele, então, do Robson Shiba. Robson Shiba era um jovem, né? Sonhador e tudo mais, que ia seguir a mesma carreira dos seus pais. No seu caso, o pai dele era dentista e ele se formou em odontologia e ia começar a sua carreira aí já cuidando de dentes, né? E não sendo dono de um restaurante chinês. Mas como os planos são diferentes, como a nossa cabeça muda e como a nossa visão de mundo também muda, é muito importante que você saiba disso. Que a visão do mundo são diferentes e que às vezes é melhor você tomar um caminho diferente do que você imaginava, dependendo das circunstâncias e também dependendo do seu objetivo. Mas bom, isso a gente vai falar pra outro vídeo. Então o que aconteceu? O Robson Shiba foi lá, era jovem, era filho de dentista, nunca foi pobre assim, né? Vamos dizer, sempre teve uma condição bacana e tal. Até que depois da formatura ele decidiu viajar com seu amigo lá pros Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos foi onde tudo começou. Lá nos Estados Unidos foi onde ele teve o primeiro contato com restaurantes chineses, né? E pensou assim, pô, no Brasil não tem esse negócio de comida em caixa, né? Que por isso que o nome é China in Box. China na caixa, caso você não fale inglês. Mas enfim, não tinha esse negócio. O que tinha mais no Brasil era esfiharia, pizzaria e tudo mais. E ele quis trazer essa inovação. Por isso que é importante sempre, o empresário, o empreendedor tem essa cabeça, tem essa visão de mundo, né? Pô, isso não tem no meu país, isso não tem na minha cidade, eu vou trazer, vai ser bacana, vai dar pra ganhar um dinheiro legal e dá pra ajudar as pessoas. Foi isso que o Robson Shiba imaginou fazer, né? E que deu muito certo, né? Hoje o China in Box é conhecido mundialmente, é um lugar onde as pessoas compram. Se você não ouviu falar, se você já não comeu lá, é muito difícil uma pessoa que não tenha ouvido falar ou não tenha comido lá. E além do China in Box, ele também é dono do Gendai, né? Mas enfim, vamos voltar pros Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele teve essa ideia, trouxe pro Brasil junto com o amigo dele, né? Infelizmente o seu amigo que era, que ia ser sócio do negócio acabou falecendo, né? Devido a um acidente. Mas a história bacana que tem lá é que o Robson Shiba foi lá pra aprender inglês apenas, né? Tanto que ele até tem uma história que ele conta que ele, tax included, que significa taxa inclusa. Ele achou que era taxa incluída, ficou esperando lá e acabou, enfim, né? Uma história bem engraçada, né? Pra quem não fala inglês. Ele foi pra aprender inglês e acabou saindo de lá com uma ideia milionária, né? Beleza, voltou pro Brasil, ele ia começar o seu negócio, ia voltar a ativa. Não, vou colocar meu negócio. Só que o que aconteceu? Nessa época, o nosso queridíssimo presidente da República, na época era o Fernando Collor, confiscou a poupança dos outros, né? E o Robson Shiba poderia naquele momento se matar, né? Como muitas pessoas fizeram graças ao incrível Fernando Collor. Mas não, não se matou. É por isso que é importante você ter sempre a mente no lugar, sempre a cabeça no lugar. Continuou, falou, pô, vou ter que adiar um pouco o meu plano. Até que seu pai vendeu apartamento, deu dinheiro pro Robson Shiba. O Robson Shiba falou, não, agora eu vou abrir meu negócio. Agora eu vou botar a colher pra cima. Abriu o negócio dele e ele se surpreendeu. No começo as pessoas tinham muito preconceito, né? Com a questão da comida chinesa. Até porque é uma colher totalmente diferente da nossa. Até hoje as pessoas têm muito preconceito. Principalmente depois do novo coronavírus, que as pessoas começaram a falar Ah, não, mas ó, a comida chinesa vem do morcego e tal. Enfim, né? Cada um com a sua cultura, cada um com a sua ideia. Mas o Robson Shiba tinha muito dessa questão. Por isso que ele pensou muito em até mudar o nome do restaurante dele. Mas não, deixou o Chining Box mesmo. Muitas pessoas até acharam o Chining Box, Chining Banheiro. Mas não, não tem nada a ver. É o Chining Box mesmo, literalmente, o Chining na caixinha. Enfim, o que aconteceu daí? Abriu o restaurante e tal. Ele até se surpreendeu com o que o restaurante lucrou, né? Foi assim, uma coisa espantosa. Tanto que ele teve que abrir outras lojas. E como não conseguia cuidar de outras lojas, ele teve que abrir o sistema de franquias. Pra quem não sabe como que é o sistema de franquias, basicamente você abre o negócio igualzinho. Abriu a mesma loja, a mesma franquia. Que nem tem franquia do McDonald's, Burger King, em todo lugar. Só que você, como você é dono, você tem que pagar um royalty pra essa empresa. Ou seja, você tem que pagar uma porcentagem, né? De lucro pra usar o nome, pra usar as coisas que a empresa proporciona pra você. Enfim, aí ele abriu o sistema de franquias e tal. Começou a gerir. Não tinha ideia do que fazer, né? Que é o KPI. Deixa aqui o KPI. Ele aprendeu o KPI e começou a gerir as suas empresas. Isso é legal também se você quer ser empreendedor, se você quer trabalhar pra você mesmo. É muito importante que você saiba que o tempo todo você tem que estar aprendendo. O tempo todo. Não existe isso. Ah, não. Eu parei de aprender aqui. Tá bom. Não, cara. Você vai continuar aprendendo o tempo todo. Isso é um dos motivos maiores pra empreendedor, empresário, ganhar dinheiro. É sempre estar com constância e aprendizado, com humildade e ir aprendendo. E aí o que aconteceu? Ele abriu e tal. Foi uma puta de uma franquia. O Tiring Box hoje, como eu disse, é conhecido mundialmente. Não só ele, mas o Hyundai também. Eu, particularmente, adoro. Então, o que aconteceu? A inovação do Robson Shiba dentro do mercado é uma coisa extraordinária que eu admiro muito como pessoa, né? Tem um carinho especial pelo Tiring Box, porque tem um familiar que trabalha, que depende muito do fechar contrato junto com o Tiring Box. E a gente teve felicidade com isso, né? Só que aí, onde que eu quero chegar? O que aconteceu com o Robson Shiba, né? Pra você ver. Às vezes você tá num dia normal, indo pra trabalhar, resolvendo negócio e acontece um acidente que muda a sua vida. Qual que é a lição que a gente toma de tudo isso? A primeira lição, que é clara, mas que muita gente acredita que não é, que é dinheiro não compra tudo. Não compra felicidade, não compra amor e muito menos compra saúde. É muito difícil dinheiro comprar saúde exatamente por esse ponto, né? Eu, particularmente, não sabia, né? Como eu disse, essa é a grande diferença de empreendedor pra empresário. O empresário pode tá... Vocês vão entender minha palavra, mas pode morrer, que a empresa vai continuar lucrando, vai continuar trabalhando. Já é empreendedor, não. Se ele morre, infelizmente, o negócio morre junto com ele. Mas o que acontece? Passou um tempo muito difícil, acredito, né? Principalmente pros familiares, pra ele. Que foi entrar em coma induzido ali e agora, em 2021, ele se recuperar e teve alta dos médicos. Mas se você ver os vídeos, eu vou deixar os vídeos passando aqui, é uma situação muito complexa, né? Ele praticamente vai ter que aprender tudo de novo, tudo do zero. Aprender a comer, aprender a se mover, aprender a falar direito. É uma situação muito complicada, né? E como eu disse de novo, a primeira lição é o dinheiro não compra tudo. E a segunda lição que fica, que é uma das lições também muito importantes, é dê valor à sua vida, né? Dê valor a cada momento que você tem, cada estrutura que você tem. E pare de reclamar um pouco, pare de reclamar nos seus dias, pare de reclamar que não tá dando certo. E faça acontecer, mas faça com a cabeça no lugar e aproveite cada momento. Aproveite cada coisa que tem. Cada coisa você pode tirar um negócio positivo. Eu não tô sendo aqui positivista, nada desse tipo. Eu só tô falando a realidade, cara. Se você não tirar o proveito da felicidade de pequenas coisas que você faz no seu dia a dia, seja tomar um café, sei lá, correr, trabalhar, você não tem propósito de vida. Você não tem sentido de viver, né? Você não tira esses proveitos. Porque a vida é isso, cara. A vida não é um mar de rosas lindo que você fica cheirando o perfume a vida toda. Nada disso, a vida é difícil, é cravo, é espinho, entra em você o tempo todo. E se você não souber tirar proveito dessas coisas, infelizmente, alguma coisa pode acontecer e você realmente fala, puta, eu era feliz e não sabia. Sabe? Quando você... Aquela velha música Let It Here Go, do Passenger. Tipo, você só sente saudade da sua cama quando você tá longe dela. Você sente saudade da sua casa quando você tá na estrada. É mais ou menos assim a música. Tá, vocês sabem qual que é. Mas enfim. Esse é o ponto que eu quero chegar. É muito complexo, né? A nossa vida. E você deve aproveitar cada momento. Você só vai aproveitar quando você perder? Não, cara. Aproveita enquanto você tá vivo. Enquanto você pode, né? Esse é o recado pra deixar pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer assistir mais tipos de vídeo, deixa uma moral. Me segue lá no Instagram também. Que tem conteúdo diário lá, de graça. Você não precisa pagar nada pra isso. Então, tamo junto. Obrigado. Tchau.